Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o delicioso pão de batata inglesa super fofinho, tá? Então a gente vai precisar de uma batata inglesa que seja grande. Tenho uma pequena e eu usei as duas, mas resolvi usar apenas uma, ó, a diferença, tá? Já está cozida, vocês machucam bem, tá? Colocar um pano embaixo pra não fazer barulho. Vamos acrescentar uma colher de sopa cheia de açúcar e uma colher de café-sal. 20 ml de óleo vegetal. 40 ml de leite, temperatura abriente, e uma colher de chá de fermento biológico. A forma hidrata o nosso fermento, tá? Vamos acrescentar um ovo. Leite com fermento. Duas xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo. Vamos acrescentar aos poucos. Bom, esses ingredientes que eu falei, deu ponto na nossa massa. Vamos acrescentar 10 ml de água. 10, apenas, tá? No ponto da nossa massa, vamos bater aproximadamente um minutinho pra ativar o grúter. Colocar um pouco de peraí de trigo. Tá? Colocar um pouco mais de óleo. Vamos passar toda a volta. Olha o quanto cresceu, gente. Colocamos apenas um pouquinho de farinha de trigo. Precisa de rolo nobre com as mãos mesmo, tá? Precisa de rolo nobre com as mãos mesmo, tá? Vamos recortar. Você desenrola e une as pontas. Realmente isso, tá, gente? O total deu 12. Pra ajudar a crescer mais rápido, vamos colocar o papel filme ou o pano por cima, tá? O pano cresceu, gente. Vamos pincelar com uma gema e um pouco de leite, tá? Já, vamos lavar no forno a 220 grau, entre 260 grau, aproximadamente 15 a 20 minutos. Olha o espetáculo, gente. Com simples mexer, maravilhoso. Olha isso. Maravilhosa. Olha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, gente. Até a próxima. E aí E aí